E a minha amiga, a atriz Bianca Rinaldi, aqui da Rede Record, que já foi apresentadora também do Ressuar, está encabeçando uma campanha muito importante, que eu quero que você preste atenção agora, em prol de pessoas com uma doença muito rara. Vamos ver esse recadinho que ela tem pra gente. Oi Cris, oi a todos os amigos também do Ressuar. Bom, eu tô aqui pra falar de uma doença grave, uma doença rara, uma doença progressiva, e uma doença que não tem cura, que se chama mucopolissacaridose. Dudu Próspero, que é um ser humano inteligentíssimo, que tem um senso de humor maravilhoso e tem sede de viver, ele é um portador de MPS, que é a mucopolissacaridose. Ele me procurou no Twitter um dia pra ajudá-lo na divulgação da doença, da mucopolissacaridose. Porque é uma doença muito pouco conhecida, não só no Brasil, como no mundo. No Brasil nós temos aproximadamente 600 portadores. Esse tratamento da mucopolissacaridose é um tratamento que tem que ser feito uma vez por semana, é uma infusão, porque eles ficam no hospital durante três horas, fazendo essa infusão. E esse medicamento custa 50 mil reais. Eles conseguem esse medicamento através de uma ação judicial contra o governo. Esse governo compra esses medicamentos do exterior, através de um representante aqui no Brasil. E eu me sensibilizei com toda essa história, com toda essa situação, e resolvi abrir o Instituto Eu Quero Viver. E o primeiro grande passo do Instituto é um abaixo-assinado. Eu preciso de um milhão de assinaturas pra conseguir a inclusão dos medicamentos na lista do SUS. No Twitter eu tenho uns 75 mil seguidores. Eu só consegui até agora 8.800 assinaturas. A pessoa pra acessar lá, euqueroviver.org.br, na primeira página já tem lá abaixo-assinado, você clica, faz a sua assinatura. Isso demora 15 segundos. 15 segundos do seu tempo pra fazer essa assinatura. E com 15 segundos você pode salvar 600 vidas aqui no Brasil. Bom, gente, então eu quero pedir a vocês que se sensibilizam, que gostam de ajudar e que querem ajudar os portadores de mucopolisacaridose. Entrem no site euqueroviver.org.br. Lá vocês podem fazer doações. O site é super bacana, fácil acesso. Todo mundo pode ajudar, entra lá. E Cris, eu gostaria muito de pedir a você pra passar de novo a matéria com a Regina Próspero, que é a mãe do Dudu Próspero e que é uma mulher, assim, digna de muitos aplausos, muitos abraços e que Deus ilumine muito a vida dela, que ela possa continuar ajudando todas essas famílias que têm pessoas com a mucopolisacaridose. Então que vocês também possam rever essa matéria com a Regina Próspero. Mas é claro, Bianca, o seu pedido aqui é uma ordem. Vamos rever agora o resfargente com a Regina Próspero, mãe do Dudu, que é um fofo, um querido. E olha, ela é muito batalhadora. Conheça a história dela agora. Regina Próspero é uma mãe guerreira. O primeiro filho de Regina, Niltinho, nasceu com uma rara doença chamada mucopolisacaridose. Eu tinha umas dúvidas em relação à coluna do Niltinho, porque eu percebia que quando ele ficava sentadinho, ele ficava muito curvado. E aí o pediatra sugeriu que teria uma mucopolisacaridose por causa da quinta vértebra lombar, que estava em forma bífida. Foi feita uma junta médica e lá eles me falaram que ele ficaria cego, surdo, ele teria retardo mental, ele não chegaria aos cinco anos e ele teria uma vida muito sofrida. Que era melhor eu não engravidar mais, mas eu já estava grávida do Dudu nessa ocasião. O Dudu nasceu bem, nasceu dos meus três filhos, ele que foi o que nasceu melhor, até que conseguimos mudar de praca para São Paulo. E aí nós retomamos a investigação de diagnóstico do Niltinho no HC aqui de São Paulo. E aí quando eu entrei na sala da médica com os dois meninos, a médica disse para mim que os dois tinham a doença. Aí foi feito naquele mesmo dia a coleta de mielograma para os dois meninos e confirmou que os dois eram portadores, mas eles não conseguiam chegar no tipo. Em razão de debilidades decorrentes da doença, Niltinho faleceu muito jovem, aos seis anos de idade. Mas essa história ainda não havia terminado. A luta de Regina estava começando. Em 1995, o Niltinho faleceu. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, o que é próprio mesmo da mucopólise acaridosa. Nessa mesma época, o Dudu começou a mostrar mais evidente os sinais da doença. Começou a perder a audição, começou a perder a visão, começou a ter problemas respiratórios com muito mais frequência do que ele já tinha. Engravidei do Léo em 1998. Nós passamos um pouco de medo, mas o Léo, graças a Deus, veio com saúde. O Dudu cada dia é pior, até que em 2000 ele perdeu a visão, ele só vê hoje luz e vulto. Em 2001, nós fomos para Porto Alegre no encontro de mucopólise acaridose, que foi o primeiro encontro nacional, e ficamos sabendo que estava sendo fabricado nos Estados Unidos um medicamento que poderia dar uma qualidade de vida melhor para ele. Atualmente, Regina está à frente da Aliança Brasil de Mucopólise acaridose, uma associação que dá assistência a pessoas com essa rara doença. A gente percebe que as mães, as famílias, elas ficam tão desalentadas com o dia a dia, que elas acabam até perdendo a vontade de lutar. E aí, quando elas veem que alguém conseguiu, elas se enchem de fôlego e elas têm mais determinação para continuar com o dia a dia delas. Porque uma doença grave e rara dentro de casa abala a estrutura todinha de uma família. Então aí a gente tem esse contato semanal, pelo menos com essas famílias, para saber as necessidades de cada uma delas e poder ajudar dentro do que a gente consegue ajudar. A Giovana também? Eles têm muita força para viver, de viver, sabe? Eles têm muita vontade de viver. E eu acho que é impossível você ficar alheio a isso. Não dá para ficar omisso com tudo isso. E eu tenho comigo o seguinte, a partir do momento que eu tive uma benfeitoria para o meu filho, não é justo eu ficar só com ela em casa. Sinto que teve uma vitória. Independente do amanhã, hoje eu já sinto que valeu a pena. Então eu acho que é justo estender isso. Dar orientação e informação para as famílias que sofrem de doenças graves é um detalhe primordial para qualquer recuperação. E Regina faz isto o tempo todo. Legenda Adriana Zanotto